Você já pensou em automatizar os seus trades e ter mais tempo para se dedicar às suas atividades profissionais sem se preocupar com o mercado? Hoje eu vou te mostrar como fazer isso utilizando a plataforma do Black Arrow. O módulo de automação do Black Arrow te permite automatizar tantos pontos de entrada quanto de saída das suas operações. Isso melhora a eficiência na gestão de risco e maximiza o seu potencial de ganho. Quer entender como funciona? Então acompanhe comigo! A interface de controle permite criar facilmente uma estratégia, ajustar as existentes e monitorar as suas automações. No resumo da estratégia você encontrará uma visão geral das configurações essenciais. Optar por configurações avançadas abre abas para geral, entrada, saída, risco e segurança, permitindo uma visão mais detalhada. Na aba Geral, definimos a conta, estratégia de execução, o ativo, a quantidade de ordens, a quantidade máxima de posição e o período de análise da estratégia. Clique em Selecionar estratégia para ver todas as estratégias disponíveis. Na aba Entrada, configure todos os parâmetros relacionados com a entrada da operação, como o tipo de operação e a janela de operação. Caso habilite Avaliar a última vela, o sistema reavaliará a entrada baseada na última vela em caso de desconexão. Configure os parâmetros de saída, incluindo a ordem oco e o tempo para fechar uma posição aberta. A estratégia oco pode incluir Stop Loss, Trailing Stop ou Outro Breakeven. Na aba Risco, configure os parâmetros para pausas e limites. Agora, na aba Segurança, defina como a estratégia deve responder em caso de falhas ou mudanças no mercado. Isso garante que a sua automação esteja sempre protegida contra imprevistos. Monitore suas estratégias e resultados acessando o menu de estratégias. O menu será destacado em azul quando houver estratégias ativas. Veja um resumo das estatísticas e informações detalhadas sobre suas estratégias nas seções Resumo e Status. Ao utilizar a automação de estratégias, você economiza tempo e melhora a eficiência de suas operações, eliminando viéses psicológicos comuns. E se você gostou desse vídeo, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. E até a próxima!